General, o senhor fez um artigo, teve um artigo que falava sobre ruptura, que estaria próximo de uma ruptura entre os poderes. Isso aí foi no momento lá atrás, quando o judiciário colocou em liberdade o ex-presidente Lula. Sim. E é isso que o senhor está falando, né? Nós viemos esse tempo todo com riscos de ruptura institucional. Isso aconteceu quando o Alexandre Moraes impediu que o presidente nomeasse o diretor da Polícia Federal, porque é uma prerrogativa do presidente, ele ali por dizer que é prerrogativa minha, as funções estatais são independentes. Então, aquilo que é prerrogativa de uma, a outra não pode impedir. Ela pode acionar judicialmente, mas não tem que interpretar. Ah, porque o presidente está interferindo na Polícia Federal. Prove. Se não provar, ele vai ser o diretor. Prove. Quem está dizendo que foi o juiz, Sérgio Moraes? Prove. Se não provou, ele vai ser o diretor. Ali podia ter havido uma ruptura, que era o Alexandre Moraes dizendo, não pode, vou fazer. E aí? Quando o Celso Melo mandou abrir aquela gravação de uma reunião do presidente com o ministério, que ele mandou divulgar publicamente. O presidente poderia dizer, eles vieram aqui com protocolo de confidencialidade, portanto, eles vieram aqui sabendo que não ia ser publicado, e agora o senhor está me mandando publicar, eu não publico. Se o senhor quiser, vem ouvir aqui. E é uma reunião de um outro poder, né? É. Entendeu? Mas não fez isso. Aceitou. Divulgou. E ali ficou comprovado que o que o juiz tinha dito não ficou comprovado. Aí depois o Celso Melo disse que ia quebrar o sigilo do celular, ou ia confiscar, ou ia coisa assim, o celular do presidente. O presidente disse que não ia integrar, e ele disse que não ia entregar. O Celso falou, não, não é bem isso. Mudou de assunto. Foi mais ou menos isso. Depois veio a libertação do Lula. Então, nós estamos, desde aquele tempo, à beira de uma ruptura institucional. O presidente disse que não obedeceria mais a nenhuma ordem de vinda do Alexandre Moraes. Mas depois entraram no acordo. Então, desde lá, nós estamos à beira de uma ruptura institucional. E quem tem evitado isso foi o poder executivo? Eu acho que quem está imiscuindo nas atribuições de outro poder é o judiciário. E o presidente tem sido até muito, vamos chamar assim, paciente, de vir aceitando, vir aceitando, vir aceitando. Uma vez ou outra ele dá uma parada. Mas quem está provocando isso é o judiciário. E até mesmo o judiciário já interferiu no legislativo quando mandou abrir aquela CPI da Covid. Determinou que fosse aberta a CPI da Covid. Interessante é que, alguns anos atrás, quando o Renan Calheiros, que era o presidente do Senado, ele estava réu em algum processo e veio uma determinação até do ministro Marco Aurélio Mello. Eu não me lembro exatamente, ele saiu da presidência do Congresso, porque ele, como presidente do Congresso, ele participava da cadeia de sucessão presidencial. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado. E, como ele era réu, ele não poderia estar ali, porque ele automaticamente não poderia estar na presidência quando o presidente viajasse. Ele não deu nem pelota. Se não me engano, não sei se ele rasgou, o que ele fez, ele não deu nem pelota. Aí teve uma sessão no STF, que foi televisionada, aí chegaram ao jeitinho de... Não, ele pode ficar de presidente do Congresso, mas não assume a presidência. Bom, mas o que diz na Constituição, na lei, é que o presidente do Congresso é o que assume. Então, é esse jeitinho, essas coisas. Ou seja, o ministro, o ministro, o então senador, aliás, é o senador até hoje, Renan Calheiros, peitou o STF e ficou por isso mesmo. Está certo? É isso aí. E se o STF dissesse que não vai sair da presidência do Congresso, e ele dissesse que não, estava conflito. Teria que acionar as forças armadas. Aí não sei se seria forças armadas, como é que ia ser, mas teria que acionar alguma... Isso no artigo 142, não é artigo 142. Não sei até que ponto aí teria que ver um jurista para tratar disso aí. E aí... Se seria a força armada ou não. E aí tem mais um episódio do judiciário, que é a questão do voto impresso, que foi decidido no Congresso. Isso. E o judiciário também... Não adotou. É isso aí. É. Rapaziada, fica tensa com isso. Tem uma parcela que fica tensa. E há de quem falar alguma coisa porque é antidemocrática. Isso aí... Não falamos nada... Não, não. Não a gente aqui. Diego, em todas as questões, quando se questionam essas coisas, as decisões judiciais, o que a gente não pode fazer é ofender ou acusar sem prova. Dar opinião... Nada impede que você dê opinião desde que você não ofenda ninguém ou acuse sem provas. É, e o que nós acabamos de falar aqui são fatos. Isso é liberdade de expressão. Não, tudo isso foi fato, né? Aconteceu esses eventos. Foi. E a opinião... Eu acho que o presidente deveria ter feito isso. É a minha opinião. Qual o problema? Não estou ofendendo ninguém. Estou dizendo que a minha opinião é ele deveria ter feito isso ou não deveria ter feito isso ou o presidente ou o ministro, qual o problema? Não estou ofendendo a pessoa. É a minha opinião. É isso aí. É isso aí.